Você sabia que em Corrasnovos temos uma clínica que realiza procedimento cirúrgico e inclusive cirurgia ortopédica? Pois é, a clínica Dr. Gerardo Vicente realiza esses procedimentos. Então se seu animal de estimação sofreu uma fratura, você não precisa ir para grandes centros. Dr. Gerardo Vicente realiza esse procedimento. Aproveite, Dr. Gerardo Vicente atenda aqui em Corrasnovos, na Avenida Silva Bezerra, ao lado da Iamarra. Procure, agenda uma consulta para o seu animal de estimação e devolva o carinho que você já recebe. Clínica de Dr. Gerardo Vicente, o que há de melhor para o seu pet? Estamos entre o município de Corrasnovos e Acari, cerca de 12 quilômetros de Corrasnovos. Chegar num acidente de trânsito é sempre difícil. Atenção à tristeza, onde geralmente uma pessoa sai saudável, vai fazer uma viagem saudável e muitas vezes volta em um caixão para encontrar os seus familiares. E neste sábado, dia 27 de maio de 2023, não foi diferente. Um trabalhador, Luciano Dantas de Medeiros, faria no próximo domingo, dia 4 de junho, 37 anos. Ele, policial militar, entrou na corporação no dia 6 de dezembro de 2004. Ele era companheiro nosso, também sou policial militar e entramos no mesmo ano, na mesma turma. Moramos juntos, éramos laranjeira, onde os policiais moram no quartel, aqueles que são de fora. E a gente morava em Natal, uma quantidade de policiais que não tinha casa em Natal. Então, eu e o Luciano, nós somos policiais da mesma turma. Não é fácil a gente chegar e vir falar, assim como a imagem atrás dos policiais militares, também deixa uma grande tristeza no nosso coração. O nosso companheiro, ele estava trabalhando na cidade de Jardim do Ceridó, foi tirar um serviço e ao retornar, perdeu o controle aqui nessa curva e o carro capotou e ele acabou morrendo. Corpo de bombeiros militar, SAMU, ambulâncias, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar. Todo mundo veio aqui para tentar salvar, prestar um auxílio a Luciano, infelizmente ele veio a falecer. Recentemente, Luciano havia perdido um filho aqui em Currajó, também de forma trágica, e hoje perde a vida poucos dias antes de fazer 37 anos. É uma tristeza, não só por ser um colega de trabalho, um policial, um companheiro, mas por ser um pai de família que sai para trabalhar e volta em um caixão para ser sepultado. Nossos mais profundos sentimentos a cada policial militar, amigo de Luciano, colega de Luciano, aos familiares, que perde uma pessoa muito agradável. Luciano era uma pessoa bacana. Ele recentemente, inclusive, tinha feito, ele tinha uma dificuldade de perder peso e tinha feito uma cirurgia. E recentemente, tinha feito, pensando na sua saúde, e acaba acontecendo, de uma forma trágica, essa perca. Esse é o canal do J. Dantes. Nem sempre a gente faz matéria, a maioria delas são matérias indigestas. E no dia de hoje não é diferente. Não é diferente relatar a morte de um companheiro, de um amigo. Recentemente fizemos o curso de formação de sargento juntos, né? Ele, com aquela dificuldade sempre de perder peso, e estava lá fazendo os abdominais, as flexões. Foi difícil, mas ele conseguiu e se transformou em sargento da polícia militar. A nossa esperança, claro, como seres humanos e como cristãos, é que exista uma vida após essa, e que essa vida seja uma morada eterna. Essa é a nossa esperança. Eu estava vindo para cá, conversando com o meu filho, e temos que se apegar nisso, porque a vida aqui é passageira, e que somos, na verdade, peregrinos. Estamos nessa vida de passagem. Que Deus possa abençoar grandemente a família de Luciano, aos companheiros, nesse momento de dor e sofrimento. Esse é o canal do J. Dantes. Que Deus possa abençoar grandemente a família de Luciano,